Entre as condutas ilícitas muito praticadas durante as campanhas eleitorais e que conduzem à inelegibilidade do candidato por oito anos conforme a lei da ficha limpa estão o abuso do poder econômico e o abuso do poder público. Os fatos podem ser denunciados por qualquer pessoa, desde que existam provas concretas. Essa é uma exigência do TSE. Na hora de você denunciar, bastam indícios, mas na hora de haver o reconhecimento, na hora de haver a condenação aí nós precisamos ter provas bem concretas, não só provas testemunhais, mas também provas aliadas a prova documental ou de vídeo ou qualquer outro tipo de prova. O abuso de poder econômico configura quando é usado de maneira abusiva recursos privados com a intenção de se obter vantagens. Um exemplo claro é a compra de votos e isso já não é nenhuma novidade. Mas como este ano as eleições terão recursos limitados, quem gastar mais do que está determinado terá que arcar com as consequências. Portanto, Caixa 2, nem pensar. Já o abuso de poder político ocorre quando o gestor usa de sua posição para influenciar o eleitor, como promover obras em troca de votos. Por exemplo, um caso de um gestor que diz que só fará determinada coisa é em troca do voto. Outro que usa serviços públicos, servidores públicos para obter voto. Tudo isso está havendo abuso de poder político.